O prefeito de Rio Branco participou na manhã desta sexta-feira de uma das degustações promovidas pelas escolas municipais sempre que colhem legumes e frutas do projeto Hortas e Fazendinhas. Hoje a creche Ione Portela foi a realizadora da degustação. Idealizado pelo prefeito Tião Bocalon e coordenado pela professora Marilu Aguilar, o projeto visa o incentivo à alimentação saudável, além de auxiliar no aprendizado do empreendedorismo das crianças das escolas e creches municipais. Essas folhas e esses tubérculos já estavam em dias para nós colher. Preparamos uma semana da colheita. Iniciamos com uma palestra sobre alimentação saudável para as professoras e os pais. Todo mundo participou, todo mundo ficou consciente de todo o valor que cada produto tem. De acordo com a secretária municipal de educação, esse projeto é um sonho do prefeito junto com a professora Marilu e até o momento é desenvolvido em seis escolas. Nós estamos almejando continuar com mais onze escolas ainda este ano e ele está sendo um sucesso. A criança planta, a criança rega e a criança observa e ela colhe. E hoje ela está degustando. Isso é muito salutar porque a criança, além da aprendizagem, ela começa a ver que ela produz algo e que ela vai consumir aquilo que ela produziu. O prefeito afirma que a iniciativa é um sucesso e esta é a terceira degustação da qual participa. Nós estamos ensinando e trazendo a criança, primeiro para ela saber como é que se planta, como é que se produz, porque muitas vezes a criança come o tomate e nem sabe como é que é produzido o tomate. Então isso é importante. Nós precisamos despertar nessas crianças a ideia de que é da terra que a gente vive, é nela que a gente produz os nossos alimentos. Eu tenho aqui um prato, olha, e eu quero te oferecer. Vamos lá? Olha só, mandioca, aqui tem taioba, aqui tem tomate, tudo produto colhido aqui pelas nossas crianças, tá bom? É servido? Música Música Música